Boa noite, meu nome é Camila, eu sou o décimo período aqui da Unicap e eu gostaria de agradecer a CMI pela oportunidade de participar desse curso de capacitação. Foi muito interessante a gente aprender as técnicas de negociar, a gente achar que negociar realmente é uma coisa assim, muito do dia a dia, mas a gente conseguiu vivenciar essa experiência de que realmente tem muito mais coisa por trás do que a simples negociação. Então fica aqui o meu agradecimento.